Aceleramento, né? O aceleramento dessas coisas aí dá um negócio absurdo, inacreditável, gente. Como chegamos a esse ponto tão rápido, tão rápido. Coitada dessas pessoas, né? Que podem sofrer aí algum tipo de perseguição, algum tipo de busca e apreensão na casa, porque fez um pexiz complicado. Forte de envoto a favor Rosa Bebê, defende liberdade do indivíduo. Será que se ela tivesse um filho e fosse na casa dela e pegasse tudo todos os dias, como tem muitas famílias aí, votaria a favor disso? Acho que não, né? Pessoas que têm filho nesse mundo aí, ela não deseja isso para a época, nem para o seu pior inimigo. A pessoa que tem um filho ou uma filha envolvida nesse mundo, não consegue desejar essa situação para o seu inimigo. Porque deve ser um negócio muito aterrorizante, né, gente? Eu fico por aqui muito triste, abalado emocionalmente com essas notícias, porque cada dia que passa é um passo que eles dão para tirar tudo de quem não faz parte. Se você é contra, você vai ser tirado tudo, infelizmente.